E aí galera, meio dia 23, terminamos de funcionar a Mercedona Lá pro dia, eu creio que mais ou menos lá pro dia 16, 17 vocês vão estar com o vídeo da Mercedes aí Beleza? Agora o Mirtuloco vai dar uma geral na firma aí, ó Fora que já foi embora os 3K, hein? Vai aí Pô, para, foca não, vai estragar a câmera aí, pai Para, tio, aquela Santana ali, do Thiago Santana no Thiagão Para, tio, vai tomar o que aí, filho Olha lá, o Herman Olha o Nerson, doco, cortou o cabelo sozinho, né Nerson? Não, por favor Quanto? Aí Zé Mano, fala que o pessoal montava o filme do Charlie Chape O pessoal quer saber o que tá rolando aí, ó É só ver Tchau